Pessoal, um levantamento feito pela empresa de análise de dados, Nomics, revelou que mais da metade de 21 mil criptomoedas, mais precisamente 12.100 criptomoedas, foram abandonadas ao longo desse ano e estão entre a vida e a morte. E o que nós vamos entender agora é por que isso está acontecendo. Fala pessoal, meu nome é Elana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e se você gosta desse tema finanças e criptomoedas, aproveita aí para se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário que isso aí vai me ajudar bastante. O primeiro link na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, atualmente existem mais de 21 mil criptomoedas em negociação de acordo com dados atualizados do CoinMarketCap. Isso se trata de um número impressionante, porque mais da metade de hoje não possui um volume de negociação significativo e encontra-se em um limbo pairando entre a vida e a morte em um dos mais rigorosos invernos cripto da história. Um levantamento da empresa de análise de dados, Nomics, revela que 12.100 criptomoedas praticamente foram abandonadas ao longo desse ano. Embora tecnicamente não possam ser dados como mortos, registram um volume mensal de negociação nulo. A condenação de 57% do total de tokens listados pelo CoinMarketCap seguiu-se à pulverização de 2 trilhões em capitalização de mercado desde novembro de 2021. O mercado de criptomoedas é democrático e aberto e qualquer pessoa com conhecimentos intermediários de programação é capaz de criar um token e em seguida listá-lo em um exchange descentralizado. Durante os ciclos de alta de mercado, quando a liquidez é abundante, muitos investidores não prestam atenção aos casos de uso ou mesmo à idoneidade de um projeto antes de investirem o seu dinheiro na expectativa de obter ganhos exponenciais. No entanto, à medida que houve uma reversão na tendência e a liquidez do mercado foi secando, esses tokens acabaram sendo abandonados não só pelos usuários, como também pelos próprios desenvolvedores. E não se trata de um fenômeno recente verificado no atual ciclo de baixo. Desde a explosão do mercado em 2017, sempre tem sido assim, até mesmo durante momentos de alta, conforme mostram dados da Nomics. Agora, no entanto, houve um movimento sem precedentes e antes de 2022 chegar ao fim, verifica-se um crescimento de 228% no número de tokens zumbis em relação ao ano passado. Mesmo as criptomoedas que escapam à categoria de zumbis, o volume negociado pode ser pouco significativo. Dos mais de 64.400 ativos que a Nomics acompanha, apenas cerca de 13.800 registraram alguma transação na semana passada, disse Nick Gauthier, um dos cofundadores da Nomics, em uma reportagem da Bloomberg. Segundo ele, ainda há uma infinidade de moedas que tecnicamente não são consideradas zumbis pelos parâmetros da Nomics, mas estão quase lá, pois movimentam pouco mais de frações de centavos mensalmente. E bom, pessoal, como dito, qualquer pessoa pode criar a sua criptomoeda. As criptomoedas têm o código aberto, basta que você vá lá na blockchain, copie isso, mude um código ou outro, alguma coisa, e pronto, está feita a sua criptomoeda. A maioria não tem fundamentos sólidos, nem uma funcionalidade definida, então, no mercado de baixa, elas não conseguem reter investidores. E o que nós podemos tirar disso é que, num próximo ciclo de alta, a criação de uma quantidade ainda maior de criptomoedas vai rolar solta. E vai caber a você, investidor, aprender como fazer a sua própria pesquisa e não perder o seu dinheiro com projetos de vida curta. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Espero que esse conteúdo tenha sido útil. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e até mais.